Chuu! Chegou a hora de convocar nossos batinhos e baixinhas do Pará para o Movimento Nacional pela Vacinação. Por isso a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né Zé? Tá pronto? Eu nasci pronto! Chuu! Avalize a cadeneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Quem ama vacina, então vacine quem você ama. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução.